Estamos em mais um dia no nosso apenas um bloco de One Piece Que deixou de ser apenas um bloco faz um bom tempo Igual hoje a gente tem vários objetivos Então vamos ler aqui o meu caderninho de objetivos E o nosso primeiro objetivo é chegar no nível 30 Atualmente eu estou aqui no nível 20 Porém aqui no meu baúzinho eu devo ter alguns point up Eu tenho 23 e não tenho mais nada Bom, é pouco, mas talvez ajude Vamos pegar aqui e fazer point up acumulado Eu só consegui fazer dois E eu acho que eu consigo pelo menos chegar no nível 21 e boa Tá, mas ainda falta 9 níveis Mas pra eu conseguir pegar esses níveis tem que estar nascendo mais bicho galera Porém isso daqui ainda está muito pequeno Então eu vou ter que aumentar esse tamanho pra nascer cada vez mais mobs Até porque conforme a ilha for maior mais mobs vai nascer Mas antes de tudo eu já vou aproveitar que eu tenho um vendedor aqui E vou comprar uma coisinha com ele galera Até porque eu sou usuário da Mera Mera Nobi Que é a fruta das chamas Porém eu ainda não tenho nenhum modo Então eu vou tentar pegar aqui um dinheirinho que eu tenho E vou falar com esse vendedor aqui Porque esse vendedor ele me vende um modo aleatório E é isso que eu vou comprar Por favor que seja um modo muito bom e vamos ver Uou, ai é modo normal Eu peguei o modo do garpe É raro, boa Pelo menos é um modo que me dá força 3 Desse jeito eu já estou ficando um pouco mais poderoso Bom, mas como ainda está muito pacífico e não está nascendo nenhum bicho Eu vou ficar quebrando aqui esse meu bloco Para estar pegando muitos blocos galera Mas quando eu falo muitos blocos é muitos blocos mesmo Vou até desativar minha fruta Nossa galera, está realmente nascendo muito bicho Isso é muito útil cara Opa, espera aí Galera, isso daqui é um Rayleigh Nossa, ele vai ser muito importante rapaziada O Rayleigh vai ser tipo o mob mais importante que eu tenho para o episódio de hoje Até porque o nosso segundo objetivo é desbloquear os haki Sendo eles do armamento e da observação E para quem não sabe Se eu vim aqui falar com o Rayleigh Ele me dá treino de haki do armamento e treino de haki da observação Ou seja, é com ele que eu consigo aprender E olha isso, já está começando a nascer muitos piratas aqui na nossa ilha Marinheiro e etc Então eu vou derrotar eles Vou ver se eu consigo estar chegando no nível 30 Mas eu vou aproveitar e vou pegar esse dinheiro aqui galera Porque eu tive uma estratégia Até porque galera Para eu aprender os haki Eu tenho que ter o chapéu de palha E esse chapéu de palha eu só consigo derrotando o Luffy Então eu preciso conseguir cartaz de procurado do Luffy Para isso eu vou utilizar todo o meu dinheiro E vou fazer point jump acumulado E com esse point jump acumulado Eu vou vir aqui e vou comprar cartazes de procurado E como o primeiro Luffy é level baixo Talvez eu consiga pegar bem fácil Peguei um Sandy Um Zoro Ah, e outro Sandy Se fosse o Luffy, mano Ia pegar o trio cabeça dura galera Bom, mas eu vou estar tentando derrotar esse Sandy aqui galera Porque ele... Oxi! Vixe! O Sandy está bugado Nossa, mas eu vou tentar derrotar esse Sandy galera Por quê? Porque esse Sandy aqui Talvez ele possa dropar para mim O diabo... Galera, não Eu não posso perder minha fruta Eu não posso perder minha fruta Ufa! Consegui escapar galera Consegui escapar Nossa, eu quase ia de boa noite para o Sandy, mano Tá, agora com certeza eu vou conseguir estar chegando galera No nível 30 Porque olha o tanto de point jump que essa batalha me rendeu Mais 13 point jump E cheguei no nível 29 Faltou um Bom, não vou perder tempo não galera Eu vou tentar derrotar esse Sandy aqui Cara, eu não sou bobo Vou vir aqui para tentar não derrubar ele Eu acho que aqui eu não derrubo ele Nem ele me derruba galera Vamos lá Olha essa batalha que eu estou tendo com o Sandy O Sandy mais bugado do que eu Nossa, ele ativou o Diabo Jump Se eu conseguir pegar esse daqui galera Vai ser muito útil Porque esse modo é muito poderoso Beleza? Derrotei e ele não dropou Ah, que azar Mas pelo menos eu tenho muito dinheiro E point jump também Agora eu vou com certeza chegar no nível 30 É, eu não cheguei Nossa, está muito difícil cara Vou pegar mais dinheiro então E vou comprar mais cartazes Porque eu preciso conseguir um cartaz do Luffy galera Tá, vamos ver Outro do Zoro De falta eu abrir aqui mais 3 Tá, um tem que ser do Luffy Lau, Zoro e Luffy Boa galera E esse é justamente o Luffy que eu preciso cara Tá, esse daqui eu sei que vai ser uma batalha difícil Então já vou colocar meu modo Vou pegar todos os meus ataques aqui E vou até pegar meu kit médico galera Porque vai ser difícil Bom, vamos lá Venha Luffy Por favor Nossa, ele já chegou soltando aqui o haki do rei em mim galera Já chegou soltando o haki do rei em mim Tá, mas eu tenho confiança que eu vou estar conseguindo derrotar esse Luffy aqui galera Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte galera Tá, mas beleza Tô aumentando a minha vida por enquanto Ô Luffy, você não vai fugir não Você não pode cair Ai Bom, mas pelo menos derrotando esses marinheiros aqui Eu tenho certeza que eu vou estar conseguindo chegar no nível 30 galera E agora eu vou concluir o nosso primeiro objetivo do dia Porque eu cheguei no nível 30 E depois de gastar todo o dinheiro que eu consegui comprando cartazes Finalmente eu peguei dois cartazes de Luffy Nossa, mais um Luffy Meu Deus do céu Finalmente E ainda tem mais um cartaz aqui pra abrir Eu nem sei o que que veio Mas se liga no tanto de cartaz que agora tem aqui galera Meu Deus do céu Então eu vou aproveitar e vou ver qual olho eu vou pegar aqui nesse modo aleatório Que eu comprei sem querer Peguei um épico Ô, o do Rayling galera Esse olho é melhor Tá, mas eu não vou enrolar não e já vou chamar aqui o Luffy Porque esse miserável vai dropar o chapéu de palha agora cara Sem ladainha Ele vai dropar o chapéu de palha Ele não vai cair E eu tenho fé Nossa, ele é muito chato galera Ele é muito chato Tá, mas esse olho do Rayling é um pouco mais forte Então ele não dá muito dano Ó, ele tá usando aqui o haki do rei Mas eu consegui pegar ele no combinho Ele já tá com a vida amarela Nossa senhora galera Ele é muito chato atacando cara Para de comer carne Quando ele come carne ele regenera galera Nossa Quebrei alguma coisa dele Galera, se ele jogar o chapéu é porque vai dropar Se ele jogar o chapéu Jogou, jogou Vai dropar, vai dropar Depois é só eu pegar o chapéu Tá aqui no chão Peguei um chapéu Peguei um chapéu Nossa, ele tá muito forte Nossa, ele tá muito forte Que isso? Ele tá muito forte galera Galera, eu me joguei aqui porque ele tá muito forte cara Eu vou só usar minhas coisas para regenerar Nossa, mas eu vou derrotar o Luffy galera Eu vou derrotar o Luffy Ele tá com pouca vida E ele tá aqui ó Na gear second Tá, mas dá para derrotar Nossa Derrotei o Luffy galera Derrotei o Luffy cara E vamos para o round 2 com o Luffy Até porque eu preciso de outro chapéu de palha Nossa, ele já vem assim sem dó galera Usando o haki do rei Usando tudo E essa carne também regenera toda a minha vida E já já eu vou lutar de novo contra o Luffy Aí ele gastou o haki do rei dele à toa Jogou Jogou o chapéu Peguei, peguei Peguei o chapéu Peguei o chapéu Nossa, eu consegui ver eu pegando Só que olha a minha vida Que isso? Eu vou ter que ir para longe Olha a minha vida Que isso? Ah, galera Mentira que o Luffy fez isso Galera, o Luffy fez eu perder a mera mera nome Galera, eu tô muito triste agora Bom, mas pelo menos eu vou conseguir atrás de mais um objetivo Que é conseguir liberar os dois haki É só eu vir aqui ó E vou comprar primeiro da observação Eu acho que vai ser mais útil Vamos comprar o haki da observação E vou deixar o Rayleigh aqui Agora eu vou vir aqui ó Coloco o chapéu pra pegar a regeneração E vamos lutar contra o Rayleigh Pra ver se eu aprendo esse haki, galera Tá, eu tenho que derrotar ele E o bom é que ele vai me dar fragmento haki também Tá, só que esse Rayleigh aqui Ele não é tão forte O outro Rayleigh é mais forte Mas esse daqui é mais útil De eu derrotar de início, galera Porque vocês vão ver O que o haki da observação faz Aqui nesse bote de One Piece E eu consegui pegar o Rayleigh aqui Num combinho safado, mano Ele só tá tomando aqui Esse combinho cana Nossa Nossa, o pirata entrou no meio E já foi de comes e bebes Beleza, mas o Rayleigh já tá ficando aqui Com a vida amarela Nossa, é 10 mil de vida, galera Minha mão até cansou de clicar Vida vermelha Não posso derrubar ele Nossa, olha que batalha de boa, galera Prendendo o Rayleigh aqui, mano Olha isso, cara Nossa, galera Olha o dano que ele deu Mas pronto O Rayleigh derrotado E consegui pegar fragmentos haki E agora Vou mostrar pra que serve O haki da observação, galera Se eu vir aqui na crafting table Eu tenho 15 fragmentos haki Eu consigo fazer o haki da observação Usando esse haki da observação Eu posso ficar imortal Por 10 segundos Então isso é muito útil Bom, mas agora Eu vou ter que vir aqui, ó E comprar o haki do armamento Ah, eu vou ter que tirar Meu chapéu de palha, galera Deixa eu só pegar os efeitos dele Pronto E agora eu vou comprar O haki do armamento Boa E vamos lutar mais uma vez Contra o Rayleigh Tá, esse Rayleigh aqui, galera Ele dá mais dano Até porque, ó Ele tá usando o haki do armamento Por isso que eu peguei O haki da observação primeiro Porque se eu tiver em apuros Eu uso ele Nossa, o dano é bem alto, galera Bom, mas como ele não usa espada Vai ser bem de boa derrotar ele Até porque o alcance dele é menor Prontinho, galera Rayleigh derrotado E ainda peguei a capa dele Agora eu preciso vir aqui pegar O despertar haki E vou fazer o haki do armamento Boa Também posso fazer Algum spot up, galera Nossa, vou usar esse spot up Pra ficar mais forte Pronto, nível 33 E se liga, galera Ativei o haki Olha a minha espada como fica E mais um objetivo nosso Foi completo Até porque eu aprendi os dois haki E o nosso último objetivo É terminar o segundo arco Do modo história Oh, é os homens peixe, galera Nossa, mas os homens peixe Nem clicou Que isso Tá, mas vamos pra próxima missão, então Que agora vai ser quem? A Nami Nossa Ah, eu não queria bater na Nami, galera Eu sou apaixonado nela, mano E já era A Nami derrotada Vamos agora pra penúltima missão Que contra quem eu vou ter que lutar Oh, o Sop Ele se derrotou Nossa, ele se derrotou Eu vou descer lá só pra derrotar ele Eu não tenho mais fruta mesmo Nossa, e tem um Luffy aqui Toma Bom, eu tenho que achar o Sop Ah, tá aqui o Sop E derrotei ele Que agora é só esperar o idbase Mano, vou até tirar meu haki Vamos colocar aqui o meu modo de novo E também ativar o haki E vamos pra última missão Do segundo arco do modo história Eu acho que vai ser o Arlong Oh, é o Arlong Nossa, ele nem dá nada de dano Se eu pegar a espada dele Vai ser da hora, hein, galera Vamos lá E já era Derrotei aqui o Arlong Boa E eu não peguei Peguei, peguei a espada dele Olha aqui, ó Uh, a espada dele com o haki Fica como, galera Frenética, hein E essa espada dá 14 de dano É, a espada do Zora Awado dá mais dano Dá 19, né Então vou continuar usando Awado Bom, mas todos os objetivos de hoje Foi concluído Foi difícil Mas eu consegui Obrigado 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 Obrigado